Meu nome é Carlos Grabós Gadelha, eu sou coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que é uma instância ligada à presidência e à instituição como um todo, justamente com a missão de pensar um futuro, um novo futuro para o Brasil, para a saúde e para a Fiocruz, a Fiocruz do futuro. E lógico que pensar a Fiocruz do futuro, como hoje é muito reconhecido pela sociedade brasileira, tem muito a ver com pensar o Brasil do futuro. E eu vou falar aqui sobre o Brasil do futuro a partir do olhar da saúde. Eu sou economista de formação, graduação, mestrado e doutorado no Instituto de Economia da UFRJ e da Unicamp, são as duas instituições que conformam uma escola da economia do desenvolvimento que eu me formei. E também quero poder dialogar com vocês sobre minha experiência nas políticas públicas. Eu já coordenei como secretário nacional as políticas de desenvolvimento regional, a política de ciência, tecnologia, inovação e produção em saúde, que talvez tenha sido a minha grande marca, pensar saúde como desenvolvimento, como soberania, a gente trabalha isso há 20 anos. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 revelou de modo muito dramático que nós tínhamos razão. Nós alertávamos e vimos alertando a sociedade brasileira, os formuladores de políticas públicas, de que a saúde não era apenas acesso, era fundamental, um direito, base do estado de bem-estar, mas também uma área crítica do desenvolvimento produtivo, tecnológico, e que é central para que a gente tenha, inclusive, um sistema universal de saúde. Acabou de sair um pequeno artigo no Jornal das Ciências, do Jornal da Ciência, da SBPC, onde eu falo que não haverá um sistema único de saúde sem ciência, tecnologia e inovação. O SUS terá pés de barro se não tiver uma base produtiva nacional de ciência, tecnologia e inovação. E também trabalhei nas políticas públicas, em termos mais gerais, coordenando a política industrial e de desenvolvimento produtivo já em 2015. Então, eu vou trazer um pouco nessa conversa uma visão de desenvolvimento a partir da trajetória acadêmica e da trajetória de políticas públicas. Uma primeira questão que eu gostaria de desenvolver com vocês é que, normalmente, a gente vê o mundo, os economistas e aqueles envolvidos com as políticas sociais, veem um mundo de modo dividido. É como se eu tenham o mundo da política econômica, o mundo da produção, da tecnologia, da inovação, e o mundo do acesso, das políticas sociais, do bem-estar. E, mais modernamente, mais contemporaneamente, é incontornável se tratar do mundo da natureza, do planeta, do ambiente, do desenvolvimento sustentável. Eu tenho trabalhado e adoro interagir. Aliás, quero destacar nessa interação com o Clube de Engenharia Histórica, que é muito importante, o projeto Brasil Amanhã, acho que já diz tudo, mais do que nunca, é importante a gente pensar o futuro. É na crise que o pensamento estratégico de futuro se torna ainda mais relevante. Mas a grande contribuição que eu queria trazer para esse debate do Brasil Amanhã, do Clube de Engenharia, é dizer que nós não podemos separar a dimensão econômica, da dimensão social e da dimensão ambiental do desenvolvimento. Elas são interdependentes. De alguma forma, a questão da desindustrialização brasileira, da perda da potência industrial do Brasil, ela se tornou um problema de saúde pública, como nós estamos vendo no contexto atual. Eu pergunto, muitas vezes, o ventilador tão essencial para aquelas pessoas que, dramaticamente, vão para as unidades de terapia intensiva. Ele é um bem relacionado ao desenvolvimento econômico ou ele é um bem relacionado apenas ao acesso e saúde? E, ao mesmo tempo, os dois. Ele possui alta tecnologia. A gente viu países ricos tirando ventiladores, máscaras, equipamentos para a proteção individual, dos aviões que estavam viajando para entregar os produtos para os países mais pobres, como o Brasil, países ricos, usando o poder econômico, poder ter a indústria fora do Brasil e fora dos países menos desenvolvidos para usar o seu poder industrial, o seu poder econômico para garantir o acesso à saúde. Então, isso mostra, nesse exemplo da pandemia atual, eu peguei o caso dos ventiladores, depois nós vamos falar das vacinas. Ao mesmo tempo, o ventilador tem uma dimensão econômica, da tecnologia, da soberania nacional e uma dimensão essencial para o acesso à saúde. Se a gente não tem base de conhecimento, de tecnologia, de inovação, de produção nacional, eu gostaria de enfatizar produção nacional, o que parecia que era uma anomalia se falar isso no passado, eu acho que a pandemia revela dramaticamente o papel crucial de um posicionamento do Brasil altivo, num contexto muito assimétrico e desigual da globalização em curso. Então, a produção nacional, olha que coisa interessante, ela se mostrou essencial para garantir o acesso à vida, o direito à vida dependendo do conhecimento. E hoje, quando a gente olha o campo das vacinas, isso aparece de modo muito evidente. O caso das vacinas, ele é exemplar nesse vínculo entre a dimensão da produção nacional, a dimensão econômica, da soberania econômica, do sistema econômico, como falavam os estruturalistas, em relação à dimensão social. A gente está assistindo no mundo, quem tem capacidade tecnológica e produtiva e de inovação em vacinas, está conseguindo vacinar a sua população de modo mais ágil, sem ter problema de acesso à vacina como um bem essencial. O Brasil, ele está num grupo intermediário, porque ele tem, ainda bem, a Fundação João do Cruz e Butantan, que sabem produzir vacinas. A gente agora tem o desafio de saber inovar em vacinas e acompanhar a fronteira tecnológica que está evoluindo com muita velocidade. A vacina que tem sido desenvolvida no menor tempo, que foi a vacina para Cachumbo, tinha sido em quatro anos. A para a Covid foi em menos de um ano. Então, o tempo da inovação se acelerou. Olhem bem o dilema da globalização que a gente vive no contexto atual, uma globalização assimétrica. O tempo se acelerou, mas a distância não se reduziu, a distância aumentou. Então, o tempo se acelera, mas a gente está mais longe da fronteira tecnológica. Então, isso mostra que a gente tem que confluir, hoje, a questão da industrialização, da indústria nacional, da capacidade científica e tecnológica, se tornou um problema relacionado ao direito à saúde e ao direito à vida. Eu vou trazer aqui para vocês alguns slides de uma apresentação que eu fiz no Congresso Nacional sobre o complexo da saúde, que permite a gente ter, de modo mais visível, de modo mais visual, essa perspectiva que a gente defende na Fiocruz, que o desenvolvimento tem que articular, ao mesmo tempo, endogenamente, a dimensão econômica com a dimensão social e com a dimensão ambiental. A dimensão social, ao contrário do que pensam muitos dos economistas, não é apenas externalidade, não é apenas algo externo que é favorável. A saúde, ela em si, é talvez um dos maiores complexos produtivos e tecnológicos do mundo. E quem não estiver bem posicionado na produção para o bem-estar, não dará bem-estar para a sua população. Então, eu vou mostrar aqui a apresentação, alguns slides selecionados que eu trouxe para vocês, para a gente poder avançar no nosso diálogo. Há um movimento todo político na Câmara, na sociedade, de pensar a saúde como soberania, como saída da crise, como desenvolvimento. E nós da Fiocruz estamos colocando, estamos atualizando essa agenda em que nós trabalhamos com tanto afinco e com tanta dedicação na proposição de políticas públicas para o nosso país. A perspectiva que a gente tem é que a saúde, ao mesmo tempo, é um direito social, de cidadania, e ela refere-se a um projeto de sociedade. Simultaneamente, a gente tem que olhar a saúde na perspectiva econômica e da inovação. É uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento econômico global. Ela liderou a terceira revolução tecnológica, está na liderança da quarta revolução tecnológica e tem um papel central nas relações internacionais, na geopolítica global, como a pandemia revela de modo muito importante. Há uma geopolítica das vacinas, há uma geopolítica do acesso, há uma geopolítica do conhecimento, há uma geopolítica de quem tem e não tem produtos para dar à sua população. E a saúde, como terceira vertente, ela dialoga intrinsecamente com a dimensão ambiental. Não há saúde sem um ambiente sustentável e não há um ambiente sustentável sem saúde. Então, a ideia é que essas três dimensões têm que ser integradas, a dimensão social, a dimensão econômica e da inovação e a dimensão ambiental. Essa dimensão vem sendo trabalhada no contexto dos estados de bem-estar que foram construídos, particularmente na Europa, no pós-guerra. E essas duas dimensões são desafios para a gente articular a saúde com a perspectiva econômica e da inovação e com a perspectiva ambiental. A ideia é que esses dois mundos são interdependentes. Eu não tenho um mundo que avance em termos das políticas sociais, do direito à vida, em termos da autonomia das políticas públicas para a própria população, se nós não temos uma base econômica, produtiva e científica e tecnológica. A saúde possui... Eu queria aqui fazer o destaque, depois eu mostro aqui a capa do livro para a revista, a revista do Centro César Furtado, que acabou de sair, que atualiza essa visão para o contexto da Revolução 4.0. A saúde configura um complexo econômico de grande vulto. Ela congrega um subsistema de base química e biotecnológica, onde está toda a indústria farmacêutica de medicamentos, de base mecânica e eletrônica, onde estão os ventiladores, os dispositivos para diagnóstico, os tomóvulos, os equipamentos de ressonância magnética, todo o campo dos serviços que estão se industrializando. Hoje, a gente tem uma indústria dos serviços da saúde. Essa velha dicotomia indústria e serviços no campo da saúde é interdependente. Nada mais industrial do que um grande hospital, do que um grande programa de atenção básica que está em 90% dos municípios brasileiros, que tem que se organizar em grande escala, usando crescentemente Big Data, inteligência artificial, entre outras tecnologias. Toda a área de diagnóstico em grande escala, também utilizando genômica avançada, toda a tecnologia de informação, tecnologia de dados. E, mais recentemente, a gente, até no lançamento desta revista, que está aqui a fonte, os cadernos de desenvolvimento número 16, suplemento 28, o suplemento especial, onde a gente chamou atenção com um novo subsistema na área da saúde, que é o subsistema de informação e conectividade. Você não desenvolve mais vacina, não desenvolve mais equipamento, não faz mais atenção básica e tratamento hospitalar, sem grandes sistemas de informação e de conectividade, que vão desde as tecnologias digitais para sensoriais, até tecnologias que permitem trabalhar com grandes bases de dados, fazer uma vigilância em saúde que permita prever aonde vai emergir, aonde está a nova variante, qual é a população vulnerável, em que lugar, sem a gente ter conhecimento, ter informação, usando grandes bases de dados, inteligência artificial e o engenho humano que tem que estar conectado, bem informado, que tem que ter domínio sobre as informações. Na verdade, esse complexo econômico e industrial da saúde, essa é a marca que a gente vem apresentando e trazendo para a discussão, o complexo econômico e industrial da saúde, que a gente já tem até um acrônimo 6, 4.0, ele representa 9% de todo o PIB brasileiro e vai chegar a 15%. Nós não estamos falando de pequenas coisas, estamos falando de um grande sistema produtivo que pode ajudar a reconverter e a reconstruir o Brasil do amanhã, que é o grande método do Clube de Engenharia nesse conjunto de seminários para discutir o Brasil do futuro, o Brasil amanhã. Ele congrega 10% de emprego. Eu costumo dizer, gente, a política para superar o desemprego era investir na própria saúde. A saúde não pode parar, mesmo na pandemia. Uma visão limitada da saúde não permitiu ver o que estava na nossa frente, que era fazer um programa ampliado, reforçado, de atenção básica, atenção hospitalar, de investimento em laboratórios, de vigilância epidemiológica, de inteligência para ver, para lidar com a COVID e com as outras pandemias que vão por aí. Isso gera emprego, só para vocês terem uma ordem de grandeza. 9 milhões de empregos diretos são gerados no campo da saúde. Se eu pegar direto e indireto, dá em torno de 20 milhões de empregos. A saúde puxa emprego e puxa bem-estar com o setor de atividade econômica também. E, ao mesmo tempo, é uma área-chave da quarta revolução tecnológica. Esse aqui é um gráfico que eu costumo sempre apresentar, que mostra quando se amplia o direito à saúde, aqui nessa curva de cima, em laranja, eu amplio as importações em saúde. Ou seja, essas duas dimensões, que relacionam a dimensão econômica com a dimensão social, no Brasil, elas estão descasadas. Na medida em que o avanço no SUS, as nossas importações explodem. E só não explodiram mais, em 2020, por falta de produtos. Mais de 100 países bloquearam as exportações de produtos para o Brasil e para países menos desenvolvidos. Todos os países desenvolvidos bloquearam as suas exportações de produtos em saúde. Mas olha só quando eu pego áreas críticas, como na área de ventiladores. As nossas importações triplicaram no campo da saúde. O nosso campo da química e da biotecnologia, os famosos IFAs, a nossa dependência de importação é de 90%. De todo esse déficit comercial, 60% é o que a gente importa na área farmacêutica, incluindo os IFAs, as vacinas e os hemoderivados. Então, isso mostra claramente que se eu não tenho capacidade produtiva, eu tenho um grau de dependência nesse nível, eu não consigo verbalizar o acesso à vida e o acesso à saúde. Para 2021, com as importações de vacinas, a gente vai chegar a uma situação, a uma situação de importação, de um valor de importação em torno de 20 bilhões de dólares. Isso significa, só para dar uma analogia, uma ordem de grandeza, é como se o orçamento inteiro do Ministério da Saúde, se o orçamento inteiro do Ministério da Saúde fosse canalizado para o exterior, sem gerar um emprego no Brasil e sem incorporar uma atividade tecnológica. Então, a gente tem, e aí é pensar o futuro e dizer, esse déficit não é um déficit apenas de produto, ele é um déficit fundamentalmente de conhecimento. Quem não tem ciência, conhecimento, não tem capacidade de se desenvolver do ponto de vista produtivo, tecnológico, mas de se desenvolver também do ponto de vista social e do direito à vida. A ideia é que a gente não pode reproduzir essa figura na saúde, uma figura muito famosa, uma sociedade mecanizada, na Revolução 4.0, e não conseguir tratar da nossa população. O que aparece aqui como moedas eletrônicas poderiam ser vacinas, uma sociedade robotizada, informatizada, que produz vacinas para muito poucas pessoas. Então, esse tipo de disparidade entre o mundo tecnológico e da inovação aparece na saúde de modo muito alternativo, de modo muito enfático, de modo muito sensível, de modo muito constrangedor. A gente não pode ter um mundo tecnológico e as pessoas estarem excluídas, inclusive, no campo da saúde. Olha o que acontece no campo do conhecimento em saúde. Aqui é um gráfico que mostra as patentes na saúde. As patentes estão aumentando em escala exponencial e 88% das patentes são dominadas apenas por 10 países. A patente de hoje é a dependência de amanhã. Se a gente não tiver um projeto nacional assentado em conhecimento, inovação, em produção, e a saúde mostra isso, a nossa dependência tecnológica se tornará um fator decisivo para a nossa desigualdade global. Nós vamos ter expectativas de vida muito menores do que as dos países desenvolvidos. Nós vamos ter qualidade de vida muito menor. vai ser tolhido da população brasileira o próprio direito à vida em termos de qualidade e de anos de vida de nossa população. Aqui vou dar o exemplo das vacinas, que já mencionei aqui na parte introdutória. Muito poucos países produzem as vacinas que estão liderando o portfólio da produção global. E como é muito concentrado em poucos países, olha a desigualdade. 16% da população tem 54% das vacinas. das doses comercializadas, das mais de 8 bilhões de doses comercializadas, a maior parte dessas doses comercializadas estão concentradas em países de alta renda que adquirem 54% de todas as doses comercializadas, tendo apenas 16% da população. Então, a desigualdade na produção se manifesta na desigualdade do próprio direito à vida. Aqui quero trazer para todos que a gente pode sair dessa enrascada. É importante dizer isso. Foi formado um modelo de política pública que esteve por trás de toda essa política que permite ao Brasil, pelo menos, não ficar tão distante da capacidade produtiva e tecnológica de vacina mediante a ação do Butantan e da Fiocruz em parceria com o setor privado. A ideia é que, em vez de usar o mercado público apenas para comprar produtos, a proposta nossa é cumprir a Constituição brasileira, tratar o mercado como parte do patrimônio nacional. Ou seja, a gente atende ao SUS, ao Ministério da Saúde, fazendo parcerias tecnológicas entre instituições públicas, instituições de ciência e tecnologia, com empresas privadas, como é o caso da Fiocruz, com a AstraZeneca, do Butantan com a Sinovac, para atender ao SUS. Este modelo, hoje, ele vem sendo aplicado no campo dos biofármacos, ele foi bem-sucedido na área da AIDS, ele foi bem-sucedido na área de imunossupressores. Todo brasileiro que tem transplantado, é um programa importante do Brasil, que teve que sofrer um transplante, ele tem produção nacional em seu interior. O imunossupressor é produzido no Brasil. São ainda casos pequenos, porque a nossa dependência, como foi mostrado anteriormente, é brutal aqui no déficit comercial. A dependência é brutal, mas a gente já mostrou que é possível superar a dependência. Basta ter, articular o sistema produtivo, respeito à ciência, a valorização da ciência e a sua transformação em tecnologia e a articulação da política econômica com a política social no contexto de um projeto nacional de desenvolvimento. Talvez o grande desafio do Brasil amanhã seja articular esses três pilares da política pública, articular os instrumentos de política pública que envolvem o poder de compra do Estado, o financiamento, a regulação, o suporte tecnológico, a política comercial, a política de pesquisa, de propriedade intelectual, para atender a nossa população, para atender as necessidades do país em termos de emprego, renda e de acesso. A ideia por trás desse processo todo é que hoje a gente pôde se desenvolver no campo das vacinas com um atraso, como eu mencionei, porque foi adotado um modelo, que foi um modelo em que se articulou instituições de ciência e tecnologia, como a Fiocruz e o Butantan, empresas privadas para atender o Ministério da Saúde. Isso se revelou no caso da Fiocruz atendendo ao Ministério da Saúde com a vacina que o Brasil participou. Isso é muito importante de dizer, por isso que eu dei um tempo aqui. Foi a primeira vacina, as duas vacinas, a Fiocruz e o Butantan, as primeiras vacinas que o Brasil participou do esforço global de inovação. A Fiocruz adquiriu esta vacina quando ela ainda não existia. Ela fez um encomenda tecnológica. Isso é muito importante. Usando este modelo em que o mercado é parte do patrimônio nacional e não apenas o mercado que compra produtos quando a gente tem divisas e não compra quando a gente não tem divisas. O mesmo ocorreu para o Butantan. A ideia é que o Brasil tem uma grande... A saúde é uma grande oportunidade, aqui eu vou ampliar o enfoque. O bem-estar é uma grande oportunidade para o desenvolvimento econômico e para a geração de emprego, além do próprio bem-estar. A gente, para pensar o Brasil amanhã, a gente tem que pegar os sistemas produtivos que estão relacionados às necessidades da nossa população e falar que esses sistemas são críticos. O sistema da saúde, o complexo econômico e o geral da saúde é um dos mais críticos para a gente avançar, mas a gente poderia colocar, junto com eles, a área de alimentos, toda a área de desenvolvimento sustentável, de mudança climática, do uso da biodiversidade. a gente parar de tratar direito à vida como problema para o PIB. Nós geramos o PIB. O PIB deve estar a nosso serviço. Como diz a brilhante Maria da Conceição Tavares, a população não come PIB, ela come alimentos. Então, é usar o bem-estar como alavanca do desenvolvimento. E aí há toda uma agenda recente de políticas públicas que precisa ser retomada, reforçada e fazer parte de um projeto de construção de um Brasil de amanhã, de um Brasil do futuro, de um Brasil que permita a gente construir um novo futuro, aliando as três vertentes do desenvolvimento, voltando à econômica, à social e à ambiental. A ideia é que a gente tem diversas potencialidades, a gente tem um sistema único de saúde. Isso é um ouro que o Brasil tem. Existe uma rede de serviços espalhada em todo o território, que é uma rede de inteligência, onde se faz pesquisa avançada, inclusive, onde se podem desenvolver os produtos na sua fase final. Não há nenhum produto da saúde que não tenha que passar pelos serviços. O SUS é um ouro para a população, não apenas um ouro por garantir a vida, mas um ouro como um campo produtivo e tecnológico que a indústria tem que se articular para que a gente possa não ficar tão vulnerável, independente e, ao mesmo tempo, possa se desenvolver. Na verdade, a gente tem uma agenda que a gente vem trabalhando no Centro de Estudos Estatégicos, da saúde como parte de uma agenda de desenvolvimento, criação de uma base institucional para políticas estruturantes, a pensar as políticas da área social, do Ministério da Saúde, mas eu envolveria toda a área social no contexto de uma política de desenvolvimento, superar as visões compensatórias da área social. A área social é a área de desenvolvimento e não apenas a área compensatória, que tem que haver quando a gente não consegue garantir o direito à vida da nossa população. e colocar a ciência, a tecnologia e a inovação financiados por um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que agora acabou de ser proibido o contingenciamento, mas ainda não está garantido. Isso é uma luta da sociedade brasileira para que a gente financie a ciência, porque hoje a ciência é crucial para o bem-estar, como essa apresentação que trouxe para vocês procura mostrar. E queria ainda falar, não vou falar de todos os itens, que a gente tem que criar um ambiente para um Estado inovador. Vamos superar essa visão frágil, essa visão atrasada, de que sente o Estado como elemento essencial da inovação e do desenvolvimento. se a gente não tem um gestor confortável para tomar decisões, para fazer uma encomenda tecnológica antes que o produto exista, para comprar o futuro antes que o futuro exista, para tomar decisão sobre incerteza. Se a gente não tem um Estado inovador, a gente não terá um setor produtivo e privado inovador também. A gente tem que superar o preconceito. Eu vou dizer, não confundir o gestor corrupto com o gestor inovador e o gestor empreendedor. Eu acho que essa é uma agenda que eu queria trazer, onde o bem-estar e a saúde, ao mesmo tempo, é parte do sistema de produção, de inovação, de conhecimento e parte dos direitos sociais, do direito ao meio ambiente, do próprio direito à cidadania e do direito à democracia. Na verdade, é uma ruptura da forma de ver o mundo. Não vamos mais cindir o mundo social, do mundo econômico e do mundo ambiental. A gente tem que avançar na própria visão do Estado para pensar uma estratégia nova de desenvolvimento. Eu vou interromper aqui a apresentação para poder voltar a uma palavra final com vocês que estão tendo a paciência de assistir e de, quem sabe, interagir conosco lá no Centro de Estudos Estatégicos, no Clube de Engenharia, para pensar um projeto que é possível. Frente à apresentação que eu trouxe para esse diálogo tão importante com o Clube de Engenharia, eu queria marcar que essa não é a apresentação apenas da saúde. O que eu estou discutindo aqui é as bases do novo projeto nacional de desenvolvimento, que envolva a transformação produtiva, mas não a velha política apenas de defesa da industrialização. É a defesa de um sistema produtivo e tecnológico que atenda a população e, ao mesmo tempo, seja uma oportunidade de gerar renda, emprego e desenvolvimento, inclusive, empresarial. Então, eu estou trazendo aqui uma discussão em que a gente pode pensar um projeto de país que seja sentado numa base produtiva e tecnológica, mas que dialogue com as demandas da sociedade. Em síntese, eu trago aqui para o nosso diálogo uma visão de mundo que, sim, acredita que é possível um Brasil diferente amanhã, que a gente possa caminhar para construir, reconstruir um país e uma nação aonde o desenvolvimento econômico, produtivo e tecnológico, o bem-estar social, o meio ambiente e o conhecimento estejam entregados. Usar o valor do conhecimento científico, tecnológico e da inovação para uma sociedade mais equânime, mais justa e que cresça e gere emprego. O conhecimento é o ouro do século XXI, mas ele tem que ser orientado para as necessidades da sociedade e do planeta. Super obrigado e é um prazer interagir com o Clube de Engenharia e que esse diálogo continue. Obrigado para quem pôde assistir e para quem puder interagir nessa longa construção coletiva. Muito obrigado. 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 Obrigado.